Aula 4, parte 2 aqui, vamos continuar nosso estudo, o vídeo ficou rock'n'roll primeiro, né? Mas pelo menos a gente já matou competência e razão da matéria. Nesse segundo vídeo nós vamos trabalhar competência e razão do local, em razão do lugar. Pois bem, deixa eu te dar uma ideia aqui já pra gente começar a brincadeira. Artigo 70 do Código de Processo Penal, ele que vai inaugurar essa história pra falar sobre onde eu vou oferecer essa... Porque, veja bem, pensa no seguinte, um crime cometido em uma determinada localidade. Mas, eu não sendo daquele local, eu vou oferecer o processo aonde? Eu vou oferecer a queixa, a ação penal privada, ou a denúncia, a ação penal pública, onde? Pra entender isso, porque veja bem, eu já defini qual é a justiça. Eu já sei que a justiça vai ser militar, já sei que vai ser eleitoral, mas, pô, eleitoral tá em todo o Brasil, militar tá em todo o Brasil, tem toda uma divisão do Estado, lembra dessa história? Pois é, aonde que eu tenho que apresentar, qual é a comarca, quem tem competência? E é isso que a gente vai estudar nesse vídeo agora. A competência e razão do lugar determina a localidade específica que você vai usar como base, vai tomar como base pra entender quem é competente pra julgar aquilo. Aqui você vai ter uma porrada de situação. Então, vamos esquematizar pra ficar fácil. Primeira coisinha que eu quero que você faça. Você vai colocar, porque... Coloca no teu grande tópico, né, o assunto maior, o título da tua página, se você quiser. Coloca aí, competência e razão do lugar. Aí você vai colocar o primeiro tópico, ou subtítulo, ou subtópico, não sei lá como é que você tá organizando essa porra. Você vai colocar assim, crime consumado. No caso de crime consumado, você sabe o que é crime consumado? É aquele que atingiu o resultado esperado pelo autor. O cara que realizou o ato, o infrator, né, ele conseguiu atingir o resultado. Eu atirei em você e te matei. Consumado. Quis furtar uma parada, consegui furtar. Consumado. O crime consumado, ele vai ter como local, como critério fixador local, uma coisa chamada teoria do resultado. Então você vai colocar no crime consumado, certinha, a teoria do resultado. O que essa teoria me diz? Se você estudou direito penal, você já sabe. Mas vamos lá pra quem não estudou, pra quem ainda não pegou isso legal. Teoria do resultado diz que não me importa onde foram realizados os atos. O local em que você vai ter competência pra apresentar o seu processo será o local em que o resultado se consumou. Então vamos, um exemplo bem retardado aqui com você. Se eu cometi um furto numa cidade e fugi pra outra, aonde eu consomei o ato? Naquela cidade. Então o furto realizado ali, ali vai ser o local de competência. Porque crime consumado, repito, é aquele onde você realizou o ato e onde se produziu o resultado. Teoria do resultado é a nossa base. Tá tranquilo? Então a regra maior é essa. Crimes consumados, teoria do resultado. Porém, imagina um crime tentado. Você pode colocar aí, ó. Crime tentado. Qual a teoria que a gente usa? Porque crime tentado é aquele que eu tentei, mas não atingi o resultado. Eu tentei furtar e não consegui. Eu tentei matar e não consegui. Por circunstâncias alheias à minha vontade, eu não consegui chegar lá. No resultado. No crime tentado, a teoria que prevalece é a chamada teoria da ação ou teoria da atividade. Vai ser no local onde se realizou o último ato de tentativa da execução daquele crime. Então veja bem. No crime consumado é onde se deu o resultado. No crime tentado é no local, no último local em que você realizou uma ação para tentar e não conseguir. Essas duas teorias são a base principal do nosso trabalho. Então vamos devagar. Crime quando consumado. Se a questão da prova eu trouxer para você que houve a consumação do crime, prevalece a teoria do resultado. O local onde o resultado se efetivou. Independente de quais foram as localidades que eu realizei os atos, inclusive o último ato que eu cometi. No crime tentado, eu preciso partir do princípio que estabelece a teoria da ação ou da atividade. Onde eu realizei a situação. Terceira situação. Eu vou tudo te colocar daqui a pouquinho dentro dos artigos. Terceira situação você vai colocar assim. Crimes à distância. O que são os chamados crimes à distância? Crimes à distância não confunda com os chamados crimes plurilocais. O crime plurilocal é aquele em que o crime vai se distribuindo por várias localidades até chegar a um resultado. Então você vai realizando aquela atividade criminosa em várias cidades, vários, até você atingir o teu resultado. Lógico que nesse caso de crime plurilocal, se for consumado, o local do resultado, se for tentado, não conseguir chegar ao resultado, vai ser o último local, o local do último ato executado pelo criminoso. O crime plurilocal é isso. É aquele que se distribui por várias jurisdições. Agora, por várias comarcas, várias situações. O que eu quero que você entenda como o crime à distância? Crime à distância é aquele que se iniciou em um determinado estado e terminou em outro. E quando eu falo estado, eu falo em âmbito internacional. Eu iniciei o crime no Brasil e ele finalizou na Espanha. Iniciei o crime na Itália, que se finalizou aqui no Brasil. Como é que o crime à distância é jogado? Como é que você estabelece a teoria dele? Aqui você absorve a teoria da ubiquidade. Tanto faz resultado, tanto faz ação ou atividade. Depende do caso concreto. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu tenho um amigo morando no México. Eu sou doido pra matar esse cara, eu detesto ele. Só que ele é meu amigo, supostamente. Me traiu, pegou minha mulher, fez um monte de merda, roubou dinheiro, foi pro México. O que eu faço? Aí, amigão, porra, saudade, vou te mandar um presente. Mando lá um livro pra ele. Pô, tem um livro muito forte, tu vai adorar. Pô, Crepúsculo, sabe? Muito inteligente, um livro bom pra cacete. Vou te mandar aí. Só que eu encho a capa do livro lá, cheio daqueles venenos muito loucos. O cara toca, parece blacklist. Você toca, já morre. Eu fui lá pro Agência dos Correios, tudo bonitinho, tudo separadinho, sabe? Pra evitar vazar, tudo bonitão. Manda entregar. Chegou lá, o cara abriu, tocou, morreu. O crime se consumou lá no México. Porém, o último ato cometido foi no Brasil. Pra que o Brasil possa aplicar, pra que o Brasil absorva esse crime e julgue o que aconteceu, nós vamos aplicar a teoria da atividade ou da ação. Então, qual foi o último local realizado? Ah, foi nos Correios de Blumenau. Beleza, então a comarca de Blumenau vai julgar. Se fosse o contrário, esse cara querendo me matar, ele me mandando do México pra cá, aí você estabelece a teoria do resultado. Aonde que isso aconteceu? Ah, o cara mandou lá pro Rio de Janeiro, cidade de Magé, onde eu morava antes de vir pra Blumenau. Aí você vai lá pra Magé, tá lá em Magé bonitinho, fui lá nos Correios, abri e morri. Aonde que se consumou? Onde foi o resultado do crime? Em Magé. Então Magé é a competente pra julgar esse crime. Não vai entrar em base de extradição, nada, tá? Eu tô só facilitando a nossa visão. Então, crime âmbito territorial nacional, vamos falar assim. Crime consumado, teoria do resultado sempre, e o crime tentado, teoria da ação da atividade. No caso de crime à distância, de novo, não confunda com plurilocal, no crime à distância, prevalece a teoria da ubiquidade, depende do ponto de vista. Iniciou no Brasil, finalizou fora, teoria da atividade. Iniciou fora, terminou no Brasil, teoria do resultado. Essas são as bases principais pra você se dar muito bem em competência e razão do lugar. Porém, tem muito mais coisa pra falar, tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar outros detalhes, mas vamos ficar nesses três primeiro. Vamos pra tela, eu quero ler com vocês os artigos, depois a gente volta. Artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Como eu te falei, teoria do resultado. Olha só, que se consumar, ou no caso de tentado, pelo lugar em que for praticado o último ato. Lembro você, se ele for plurilocal, não interessa. O último local, a última localidade que foi realizada o ato, prevalece a teoria da ação ou teoria da atividade. Aí o parágrafo primeiro fala assim, ó. Se iniciar a execução no território nacional, a infração se consumar fora dela, a competência será determinada pelo lugar que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Então, começou no Brasil, finalizou lá fora, teoria da ação da atividade. Parágrafo segundo, vai continuar com a história da teoria da obliquidade. Quando o último ato de execução for praticado fora da território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido, ou devia produzir, seu resultado. Tranquilo? Então, aqui, o último ato foi lá fora. Resultou aqui, ou deveria resultar aqui. A gente vai pegar essa teoria do resultado e vai aplicar. Como eu te falei, tudo bonitinho como a gente trabalhou. Porém, eu preciso estabelecer outras situações com você. E eu peço pra você esquematizar comigo. Temos três já. Você vai colocar a quarta situação assim. Local incerto. O que significa isso? Imagina que o crime foi cometido exatamente no limite entre uma jurisdição e outra. No limite entre uma área jurisdicional, competência jurisdicional e outra. Na área de subdivisão. Como é que eu vou saber quem é o competente? Foi no limite entre a comarca A e a comarca B. Qual dos dois? Porque eu não tenho local. Por isso que ele fala local incerto. Cuidado pra não confundir com local indeterminado. Aqui é local incerto. Eu sei onde aconteceu. Mas eu não consigo estabelecer qual é a comarca. O que vai prevalecer? Vai prevalecer a chamada prevenção. Que eu já já vou te explicar. Mas você vai colocar assim, ó. Local incerto. Setinha. Teoria da prevenção. O que significa isso? Se foi no limite de duas jurisdições, por exemplo, e eu apresento o processo ou a ação nas duas comarcas, por via das dúvidas eu vou apresentar em A e B. Eu preciso perceber quem foi o primeiro juiz a cometer um ato que qualifique aquilo como um processo efetivo. Vamos dizer, aquele que recebeu a queixa ou a denúncia. Esse cara será chamado juiz prevento. Porque lembra do seguinte? Quando você propõe uma ação, tem que fazer o juiz de admissibilidade. Se eu propuser a ação nos dois, eu ainda não sei quem é o juiz prevento. Agora, o primeiro dos dois juízes que receberam aquela denúncia, receberam aquela ação, esse cara se torna o juiz prevento. Então não importa. Se eu apresentei na comarca A e B ao mesmo tempo, B foi o primeiro a realizar um ato dentro daquele processo, daquela ação penal, esse cara se torna prevento. Então todo o processo vai ser julgado naquela localidade. Tá tranquilo? Então veja bem. Você vai seguindo uma lógica. Primeiro que você pergunta, o crime foi consumado? Beleza. Se foi consumado, teoria do resultado local que aconteceu a consumação do crime. Dama, o crime foi tentado. Então o que eu preciso observar? Ele é um crime tentado numa localidade só? É nessa localidade. Ele é um crime tentado plurilocal na última localidade, no local que se cometeu o último ato de execução. Teoria da atividade e teoria da ação. Não, mas esse crime é, entre aspas, internacional. O chamado crime é distância. Começou no Brasil, finalizou lá. O último ato realizado no Brasil. Teoria da ação ou atividade. Vai ser ali o competente. Começou fora, terminou aqui. Teoria do resultado. Ubiquidade, né? Depende do ponto de vista. Resultado. Aconteceu ou deveria acontecer? Pode ser que também não se concretizou, não se consumou. É tentado. Deveria acontecer. Vai ser ali a teoria do resultado também. Deu pra entender até aqui? Beleza. E se for por acaso, Dalmo? Eu não faço ideia onde que é. Eu não faço ideia. Se por acaso eu não tenho, o local é incerto. Duas jurisdições, tá no meio do caminho, tá no limite. O que que eu faço? Teoria da prevenção. Então você vai se perguntando. Depois que você vai se perguntando, você vai localizando a determinada posição que você tem que apresentar. Essa ação. Tem mais coisa? Tem, claro. Eu vou pedir pra você anotar assim, ó. Homicídio doloso. E você vai colocar entre parênteses. Culposo. Tu vai entender. Presta atenção. Imagina o seguinte. Eu disparo um tiro contra uma pessoa. Acertei a cabeça dela, ela veio e morreu. Pronto. Acabou. Eu quis matar e consegui. Teoria do resultado. Tá ali. Bonito. Acabou a história. Não tem nem como conversar. Agora, eu dou um tiro na pessoa querendo matar. Mas eu acabo acertando, né? Passa raspando no pescoço do cara. Não chega a matar ali na hora, imediatamente. Esse cara vem a ambulância, pega ele bonitinho. Eles percebem que tá fazendo sangue pra caramba, que a cirurgia vai ser meio complicada, o negócio vai ser meio complicado. O hospital da região, que não é difícil no Brasil, não tem condição nenhuma de receber esse cara, leva pra uma outra cidade. Sabe, é normal, né? Ih, rapaz, isso aqui vai ser meio foda aqui no hospital. Vamos pra outro hospital. Tem um hospital que tá melhor qualificado, tem melhor pessoal, ou aquele caso que o hospital nem médico tem, né? Chega lá na outra localidade, quando ele chega lá e deu entrada, o cara morre. Aonde que se consumou o meu crime? Na outra cidade. Eu atirei aqui, só que ele veio a morrer lá. Pensa comigo. Seria válido aplicar a teoria do resultado de novo? Porque aí eu teria que aplicar, que criar o início do processo, lá na outra cidade. Porém, tudo aconteceu aqui. Então, por isso que se criou essa ideia de teoria, porque você tem que entender que a teoria se aplica pra você poder buscar o local onde você tenha mais material pra criação de prova, pra levantamento de informações. Então, como é que funciona o homicídio doloso? Mesmo que o local da consumação do homicídio doloso seja um local diverso de onde foi realizado o ato, prevalece a teoria da atividade. Por quê? Eu desferi um tiro no cara aqui em Blumenau. O cara foi transferido pra Rio do Sul, que é um pouquinho distante daqui. O que vai acontecer? Blumenau é competente. Porque Blumenau foi onde aconteceu o ato. Mesmo que ele venha morrer em outra cidade, mas aconteceu em Blumenau. Blumenau tem mais aparato pra poder levantar informações. Então, cuidado, que isso já é mais do que definido, mais do que pacificado. Homicídio doloso não importa onde que se consumou. O que importa é o local onde foi realizado o ato que levou à morte da pessoa. O STJ já tem julgamento pra cacete na direção de também entender o homicídio culposo como teoria aplicável na teoria da atividade ou da ação. Tá tranquilo? Então, por isso que eu coloquei pra você homicídio doloso, pacificado, culposo, o STJ tá mostrando, porque foi ele que definiu o doloso assim, e já tá mostrando que o culposo em breve será definitivamente também teoria da ação ou da atividade. Então, cuidado só pra você saber essa informação aí. Então, na hora da prova, o clássico é o homicídio doloso, que já tá pacificado. Mas daqui a duas semanas pode ser que pacifique um culposo também. Nada afasta essa possibilidade. Tá tranquilo? Então, falou o homicídio doloso, e pela jurisprudência do STJ atual, culposo também, prevalece a teoria da atividade, a teoria da ação, não do resultado. Porque eu preciso do local que me traga mais vestígio do crime, mais informação do crime cometido. Beleza? Ação penal privada, coloca aí. Porque esse cara aqui é muito maneiro. No caso da ação penal privada, ele diz que tanto faz. No caso da ação penal privada, eu costumo dizer que a chamada teoria é seu bolso, é seu guia. Porque, olha só, imagina a seguinte situação. Eu moro em Blumenau. Beleza? Aí eu vou ministrar aula lá em Curralinho, na Bahia. É uma localidade, pode procurar que existe. Vou lá em Curralinho, Bahia, e tal, eu tô ministrando aula. Só que um aluno de uma cidade do Rio Grande do Sul, que seja, um aluno, sei lá, de Erechim, vai pra lá pra assistir minha aula também. Porque ele tava na Bahia, tava tirando férias. Aí, porra, rapaz, eu vou aproveitar que o Dalmo tá aqui, vou assistir uma aula com ele, Dalmo é legal, apesar de tudo. E lá, esse cara comete um crime de calúnia contra mim. Beleza? Então, eu preciso observar o seguinte. Ação penal privada. Eu poderia apresentar, pela lógica, onde que se consumou o crime? Na Bahia. Só que, porra, eu moro em Blumenau. O cara mora em Erechim. Muito louco, né? Meu bolso é meu guia, parceiro. Eu vou ficar indo pra Bahia toda hora pra ficar realizando os atos processuais lá? Tudo bem que existe carta precatória, mas entenda, carta precatória é pra alguns atos só, tipo oitiva de testemunha. Carta precatória, pra quem não conhece, um juiz pede que outro exerça atividades, atos processuais em nome dele por uma questão de economia processual. Poderia até acontecer, mas isso é pra alguns atos, não é pra tudo. Eu teria que ir lá pra Bahia várias vezes. Então, eu preciso apresentar no lugar da infração? Não. No caso de ação penal exclusivamente privada, isso aqui é importante, né? Ação penal privada. Eu posso apresentar ou no local de domicílio do réu, ou eu posso apresentar no local da infração. O que seria melhor pra mim morando em Blumenau? Apresentar em Erechim, que é o local de domicílio do réu, o cara que eu vou acusar, ou apresentar em Curralinho, na Bahia. Lógico que pra mim seria melhor Erechim. Deu pra entender a jogada? Então, assim, entenda que no caso de ação penal privada, a teoria que prevalece é a teoria do meu bolso é meu guia, ou seu bolso é seu guia. Você vai colocar assim, ação penal privada opta pelo lugar da infração ou de domicílio do réu. Por que você fala em domicílio do réu, Dom? Porque também existe essa possibilidade. Se você não sabe exatamente onde foi o local que a infração foi cometida, você vai apresentar necessariamente o local de competência ao local de residência do réu. Isso aqui é muito importante, tá? Não é o local de residência ou domicílio da vítima, não. É do réu. Então, quando eu não sei o local, por isso que é importante a diferença. Local incerto e local indeterminado. Quando eu não tenho certeza, o que que prevalece? Você já colocou aí, ó. É a prevenção. Quando o local é indeterminado, domicílio do réu. Quando eu não sei exatamente onde foi, onde aconteceu a infração, eu sei que aconteceu, mas eu não sei aonde ocorreu exatamente, aí vai ser o domicílio do réu. Então, por isso que é importante na ação penal privada você observar esse detalhe. Lá na ação penal privada, eu posso optar pelo lugar da infração, que é o comum, ou pelo domicílio do réu. Como se eu não soubesse aonde que é. por uma questão de economia também pra mim, né? Tá, então cuidado. Local incerto, que a gente falou mais cedo. Limite entre duas jurisdições. O que que vai acontecer? Teoria da prevenção. Local indeterminado, eu não sei onde que é. O que que vai acontecer? Domicílio do réu. Tá tranquilo? Tem mais? Tem mais. Faz parte da vida. Coloca assim, crime continuado ou crime permanente. O que que são esses crimes? São aqueles crimes que se prolongam por várias jurisdições. Um exemplo clássico, o sequestro. O cara sequestra numa cidade e vai passando de cidade em cidade com o sequestrado. Ele tá cometendo um crime que vai ser permanente, ele vai se permanecendo, ele vai continuando, digamos assim, prolongando por várias localidades. Onde vai ser a localidade? Porque eu tenho vários locais em que tivemos a execução e tivemos a efetivação do crime. Qual vai ser a localidade? O local será definido também pela prevenção. Então, se cair na sua prova, crime continuado ou permanente, prevalece a teoria da prevenção. Beleza. Vamos pra lei um pouquinho, né? Que eu já falei um monte de coisa e não li nada com você pra gente poder destacar esses negócios. Daqui a pouco a gente retorna. Olha só. Artigo 70, parágrafo 3º. Como eu te falei, isso aqui é o local incerto. Local incerto, parágrafo 3º do artigo 70. Artigo 72 vai falar do local indeterminado. Não sendo conhecido o lugar da infração, competência regular-se-á pelo domicílio ou residência de quem? Do réu? Tá tranquilo? Artigo 71, vamos voltar. Tratando-se de infração continuada ou permanente, já te falei, qual é a teoria, né? Praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência farmaciar pela prevenção. Artigo 73, nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou residência do réu ainda quando conhecido o lugar da infração. Como eu te falei, ação penal privada você opta ou pelo foro, domicílio, né? Domicílio ou residência do réu ou pelo local da infração. E pra fechar, o artigo 72, parágrafo 2º. Quando o réu não tiver residência certa ou ignorado o seu paradeiro, ou desconhecido o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Pra fechar, você coloca aqui no final. Réu sem residência fixa ou com paradeiro incerto, ignorado, indeterminado. Qual vai ser a teoria que vai aplicar aqui? Distribuição. Adalmo, não seria prevenção? Não. Isso aqui é legal. Preste atenção no que ele falou no texto. Será considerado como competente aquele que primeiro tomou conhecimento do fato. Pô, Adalmo, você não me falou de distribuição. A distribuição é aquele clássico que você vê nos processos. Quando você tem uma comarca com dois ou mais juízes, o processo você apresenta, né? Você apresenta lá a denúncia ou a queixa e ele vai ser distribuído entre um dos juízes, por um dos juízes ali. Entre os vários juízes, vai ser pra um. Esse cara, quando distribuir pra ele, ele toma conhecimento do fato. Então, mesmo que ele não tenha cometido nenhum ato, ele já é o competente pra julgar aquilo. Toma cuidado, tá? Toma cuidado pra você não confundir com prevenção. Prevenção é aquele que primeiro realizou o ato em relação ao processo. É o que recebeu. Quando você fala em distribuição, é meramente que tomou conhecimento. Quando você distribui, você já parte da ideia que tomou conhecimento do fato aquele determinado juiz. Então, ele já é competente. Então, cuidado. Quando você colocar lá, réu que não posso, porque qual é a regra, né? domicílio do réu. Se eu não sei onde a infração foi cometida, é domicílio do réu. Se eu não sei onde a infração foi cometida, muito menos onde réu reside, eu não sei onde é, ou pelo menos, eu não faço ideia, ele tá desaparecido, você vai pela teoria da distribuição. Você vai pelo princípio, pela lógica da competência definida pela distribuição. Ufa, né? Porra, é coisa pra cacete. Eu te falo, tu não acredita. É coisa pra cacete. Mas tá dando pra acompanhar, né? Você percebeu? É claro que, porra, a gente vai montando a aula, você vai esquematizando, depois tu passa limpo, né? Porque fica meio desorganizado, porque na hora vai me batendo, ah, escreve isso. A gente vai montando juntos. Mas passa limpo que você vai ver. Tem muita coisa. Então, você tem que partir da lógica. Você percebe que tem todo um processamento. Primeiro, você define se o crime foi consumado ou tentado. Depois, você vai perceber se você sabe onde a infração aconteceu, se o local é incerto, se é indeterminado, se é certo. Então, quando você vai enxergando todos esses pontos, você vai definindo o local de competência do processamento e julgamento daquele crime. Beleza? Pronto. Nós já temos na cabeça quem é que tem competência material e quem é que tem competência pelo local territorial. Fechou? Ótimo. Próximo vídeo, a gente vai falar sobre a competência por prerrogativa de função. Tranquilo? Mas deixa eu aproveitar aqui e já fazer uma observação com você. A competência, ela é classificada como absoluta ou relativa. O que significa isso? Quando a competência é absoluta, somente aquele competente pode julgar e ele não pode ter a sua competência, como a gente falou, prorrogada. Não pode ter a sua competência passada para outro. Esse é o caso clássico da competência material. Porque, veja bem, se eu apresento uma ação, um crime, vamos dizer, eleitoral, na justiça comum, o juiz tem obrigação, ele deve se declarar incompetente, porque ele não pode julgar. Se ele julgar aquele crime eleitoral em justiça comum, não tem validade nenhuma o julgamento. Essa é a chamada competência absoluta. É aquela que o juiz tem obrigação de se declarar incompetente, podendo sofrer anulação total de processo, porque não vale nada. Agora, quando você fala em competência territorial, existe a posição de ser uma competência relativa. Porque, por exemplo, imagina que você apresentou, deveria ter apresentado a sua denúncia numa comarca e apresentou em outra. A princípio, aquele juiz é incompetente, mas você concorda que eles têm a mesma atribuição, a mesma condição, a mesma jurisdição? Os dois são os juízes criminais? Eu só apresentei na comarca errada? O juiz não tem obrigação, ele pode se declarar incompetente. Olha só, o homicídio foi consumado, melhor dizendo, o último ato cometido foi na comarca A. Consumou-se na minha comarca? Beleza, mas a teoria é que a gente prevalece a teoria da ação. Então, eu vou mandar o processo para ser julgado lá. Só que o juiz pode também deixar para rolar. Ele olha e fala, ah, beleza, quer julgar aqui? Vamos julgar aqui. Isso é a chamada prorrogação de competência. Na competência relativa, que é o caso da territorial, nada impede que a competência seja prorrogada. A princípio, eu não teria competência, mas como nem eu declarei, nem nenhuma das partes me declarou incompetente, eu, juiz, prorroguei minha competência. E eu vou poder julgar, sim. Então, toma cuidado, tá? Competência absoluta, aquela parte da ideia que o juiz tem que se declarar incompetente e as partes também podem provocar, mas tem que ser. E se o juiz não se declarar, as partes ninguém falar nada e for embora, o processo não tem validade nenhuma. Na competência relativa, o juiz pode se declarar. E as partes podem declarar o juiz incompetente. Se ninguém falar nada, prorrogou a competência. Então, a decisão proferida ali está tudo dentro do normal. Então, cuidado que no CPC, ou até mesmo no Código de Processo Trabalhista, se você já estudou, você aprende que absoluta, na relativa, perdão, o juiz não pode falar nada, ele tem que ficar na dele. Se ninguém falar nada, prorroga. No processo penal, não. Nós entendemos que o juiz também pode se declarar incompetente, no caso de incompetência relativa, tá? Então, não confunda a relação do processo penal com os outros processos. Nos outros, na relativa, somente as partes podem provocar, o juiz não pode falar nada. Aqui, nós entendemos que ele poderá, sim, de ofício, reconhecer a sua incompetência. Ufa, né? Já estava puxado, ainda piorei com mais informação. Tudo bem, deixa pra lá. Próximo vídeo, competência prorrogativa de função. Até daqui a pouco.